Oi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o mais novo programa do SBT Interior, o Você Escolhe, o programa que começou com a sua participação, você aí de casa, que votou através do nosso portal, o SBT Interior.com, para ter o seu representante aqui. E eu tenho muita honra de ter sido escolhido por vocês para estar à frente deste projeto, que vai mostrar temas de interesses mundiais, mas com um olhar regional, e tendo como principal objetivo mostrar ações que comprovam que tem muita gente fazendo o bem. E também para a gente se conscientizar que temos muito ainda o que fazer. Vamos lá? O Está No Ar, senhoras e senhores, o Você Escolhe. O Você Escolhe, idealizado pelo nosso diretor-geral Luiz Barreto, nosso convidado, aliás, do nosso segundo bloco, foi baseado nas oito metas do milênio. Um documento assinado por mais de 190 países na ONU, na Organização das Nações Unidas. E o Brasil é um dos seus signatários. Vamos conhecer um pouquinho desse projeto? Olha só. Para muita gente pode parecer distante, mas as oito metas de desenvolvimento da ONU estão mais perto do que você imagina. São problemas do dia a dia das cidades de todo o mundo e na região não é diferente. Acabar com a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico em todo o mundo e promover a igualdade entre os sexos e a independência das mulheres são três dos oito temas que vão ser apresentados no programa. Entre os outros itens está a busca pela redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde materna e combater doenças como a AIDS, a malária, entre outras que apresentam índices altos no mundo. A lista traz ainda um ponto importantíssimo para um futuro melhor, a garantia de sustentabilidade ambiental. É uma forma de você, eu, todos nós formarmos uma parceria mundial em prol do desenvolvimento. Sete dessas oito maneiras de mudar o mundo já foram atingidas pelo Brasil. Agora falta apenas o objetivo envolvendo a mortalidade materna, que é um grande desafio. Esses são os pilares do Você Escolhe, que a partir de já te abre espaço para opinião, conhecimento e boas escolhas. Legal, para você entender um pouquinho do que vai ser o nosso programa. Estaremos aqui todos os sábados para mostrarmos um pouquinho do que é, do que está trabalhando a nossa região, nesses aspectos que nós vamos falar daqui a pouquinho no segundo bloco. Aliás, não sai daí, porque no próximo bloco vamos saber um pouquinho mais de como o Você Escolhe foi idealizado e mais ainda, os seus objetivos e até mesmo o porquê dessa roleta aqui no nosso estúdio. Já, já! E o Você Escolhe está de volta e agora, ao meu lado, o diretor-geral do SBT Interior, Luiz Barreto, que é um dos nossos idealizadores desse projeto, que promete mudar o olhar das pessoas aqui da nossa região. Primeiramente, Barreto, prazer tê-lo aqui. Foi boa a nossa competição lá na internet, né? Você gostou. Foi boa, foi legal, hein? Gostou porque ganhou, né? Não, mas foi legal essa competição. Foi bacana também que as pessoas conheceram você, né? Mais, às vezes, o vem em outros programas, em algumas entrevistas, mas também conheceu um pouquinho do Luiz Barreto, que eu gostei do seu slogan. Foi muito bom. Mas vamos falar do nosso programa. Você Escolhe. Da onde saiu essa ideia? Por que a gente fazer esse programa agora, nesse momento que o Brasil está passando, Barreto? Mário, a ideia surgiu exatamente do cenário atual do Brasil, com o nosso propósito de contribuir com a sociedade. O SBT Interior tem isso como objetivo. E o terceiro fator é o momento que estamos às portas da eleição municipal, onde todas as nossas prefeituras estarão escolhendo seus prefeitos e vereadores. Bom, você Escolhe. Começou bem legal, porque nós tivemos os apresentadores, inclusive você, para nós concorremos para esta vaga. Isso também faz parte do decorrer do programa, junto com a população que está assistindo a gente? Sim, a ideia do programa, desde a sua concepção, é provocar a população, trazer para a população, o próprio nome já diz, você escolhe a importância da sua escolha, e a gente achou que seria bacana ser provocativo desde antes da estreia do programa. E aí surgiu essa ideia da eleição do apresentador, que culminou com a sua vitória. Então, nós colocamos quatro concorrentes, quatro candidatos, cada um representando uma determinada categoria ou faixa. Tínhamos uma mulher, tínhamos um jovem, tinha você, tinha eu. E o público escolheu, o público pôde votar, pôde escolher as suas preferências, e você acabou sendo o grande eleito dessa primeira provocação que o programa gerou. Muito bom. Aliás, muito obrigado aos meus eleitores. Muito obrigado. Valeu mesmo. Bom, Barreto, essas oito metas do milênio, nós temos aqui redução da pobreza, atingir o ensino básico universal, igualdade entre sexos, mortalidade infantil, a redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater as doenças, garantir a sustentabilidade, estabelecer parcerias mundiais. A nossa região ainda precisa de muito mais nesses aspectos que a gente tem nessas oito metas do milênio? Sem dúvida que sim. O Brasil precisa. Então, o que eu digo? Nós reclamamos do que acontece, o que está acontecendo na política nacional, mas, na verdade, isso é um reflexo da política local, da política dos municípios. Então, e essa política, essa escolha, e os projetos, e o encaminhamento, o compromisso de cada município com essas metas, porque essa meta assinada pelo Brasil em 2000, se comprometendo com todas essas oito metas, ela, na verdade, não foi o país. O país nos representando como um todo, e cada um de nós, cada um dos municípios, se você, eu, como que a gente pode participar para a melhoria de todos esses problemas, que, na verdade, esses oito metas são oito problemas, que precisam ser resolvidos para que a gente tenha uma sociedade mais justa e pessoas que tenham minimamente uma dignidade no seu dia a dia da sua vida. O SBT interior, desde a chegada do Barreto, nós já fizemos algumas atividades, já fizemos algumas visitas, nós fazemos parte, nós temos aqui, o nosso SBT do Bem, já fizemos algumas matérias emocionantes, fizemos uma visita, até mesmo, que não foi nem tão registrada pelas câmeras, mas a grande maioria dos nossos colaboradores aqui da emissora, nós fomos conhecer o asilo dos velhinhos em Penápolis, bem no comecinho, né, Barreto? E foi muito legal, porque tem muita gente que não tinha ideia do que iria ver. E isso foi muito legal, que isso conscientizou todo mundo. Eu acho que esse foi o pontapé inicial para muita coisa acontecer aqui na casa. Então, eu te falo, eu te pergunto, o SBT interior, pensando não só no SBT do Bem, mas isso aqui também faz parte da gente dar o pontapé inicial para fazer parte, para a gente fazer um movimento de mudança, né? Exato. A gente não tem a pretensão de imaginar que esse programa, ele vai alterar esse cenário que existe, né, e que é um cenário ainda ruim, mas ele tem, como objetivamente, ser um... provocar, ele ser provocativo, ele ser um agente que através dele, com outras ações, empresas que sejam nossas parceiras, ou outras independentemente de nós, mas que façam esse movimento, um movimento de melhoria da qualidade de vida do ser humano. Maravilha. Bom, e aí você deve estar se perguntando, o que esta roleta está fazendo aqui no nosso cenário? Ela tem tudo a ver com os nossos assuntos, né, Barreto? Isso. A roleta, vamos dizer, digamos que seja a parte lúdica do programa, porque quando a gente fala as oito metas do milênio, parece, em princípio, para a grande maioria, pode parecer um assunto denso, pesado, e desinteressante para um programa de televisão, né? E esse realmente, esse é um programa, você tem essa missão, é um desafio do programa e seu, de fazer com que ele seja um programa atraente, e apesar dessa questão de serem temas densos, são temas que estão no nosso cotidiano e interessam a todos. Então, esse não é um programa de entretenimento, esse não é um programa de jornalismo, esse não é um programa político, esse é um programa de conscientização que você, junto com a equipe, tem a responsabilidade de fazer com que o nosso telespectador perceba isso. E aí entra a roleta com uma parte lúdica, que é a parte onde a gente procura, vai procurar, através da roleta, de um símbolo, para nós, SBT, um símbolo muito marcante, né? Com o Silvio Santos, há muitos anos atrás, essa coisa da roleta, sempre esteve presente na nossa programação, e a gente trouxe ela como um símbolo e uma ligação do programa com o nosso telespectador. E a gente vai saber disso daqui a pouquinho. O Barreto vai ficar aqui comigo. E você também não sai daí. Já a gente volta. Estamos de volta. Você escolhe. Olha, estaremos aqui toda semana, todo sábado, para mostrarmos para você esses assuntos que fazem parte das oito metas do milênio de uma forma regional, de uma forma que você vai conhecer e que você já conhece, você vive isso. E comigo hoje, o nosso primeiro convidado, Luiz Barreto, o nosso diretor-geral, que é o idealizador desse programa e que veio falar um pouquinho, explicar com a gente tudo isso que a gente vai começar a mostrar para você. E esse programa vai até outubro, né? Primeiro de outubro. Primeiro de outubro. Um dia antes da eleição. É isso. E aí, ó, conscientização total, hein, galera? E, ó, vamos conhecer um pouquinho da nossa personagem principal, que é a nossa roleta. Ó, esses números aqui, essas figuras, mas o que seria? São as oito metas do milênio, essas aqui. Então, você que está aí nos assistindo, preste bem atenção. A roleta vai rolar, ela vai ser... Ó, vou girar a roleta e ela vai parar em algum número. E aí, esse número será o quê? Será o assunto do nosso programa na semana. Detalhe, nós vamos para a rua, não é verdade, Barreto? Isso. Nós vamos para a rua toda semana e você vai nos ajudar a escolher o assunto aqui. Bom, os números que aqui nós temos, vamos lá. O número um é a redução da pobreza. O número dois é atingir o ensino básico universal. O número três, a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres. O número quatro, a redução da mortalidade infantil. O número cinco, melhorar a saúde materna. O número seis, é combater AIDS, HIV AIDS, malária e outras doenças. O número sete, representa a garantia à sustentabilidade ambiental. E o número oito, estabelecer parcerias mundiais para o desenvolvimento. E é isso que nós vamos escolher a partir de agora. Nós vamos girar a roleta e nós vamos escolher o primeiro tema do nosso programa. E aí, hein? O que será que vem pela frente? A nossa equipe vai ter que correr porque nós temos apenas uma semana para fazer tudo isso, Barreto. Corrido o negócio, hein? Corrido. Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos rodar a nossa roleta? Então tá aí, o nosso tema é o número três. Igualdade entre sexos e autonomia das mulheres. Bom assunto, hein, Luiz Barreto? Bom, importante. Importante. Importante e oportuno. É verdade. As mulheres, será que elas estão sendo muito bem cuidadas no seu mercado de trabalho? Será que ela é tratada igual em todos os lugares? E aí? A mulher tá tendo muito mais autonomia do que tempos atrás? Isso que a gente vai saber na próxima semana. Deixo aqui o meu abraço e lembrando que semana que vem nós estamos de volta, no sábado, sempre no mesmo horário e se você quiser saber muito mais, vai lá no nosso portal www.sbtinterior.com e eu tenho certeza que você vai se divertir. Ah, tem a nossa enquete da semana, hein? Fica ligadinho, acessa lá que você vai gostar. Barreto, aquele abraço. Muito obrigado e sorte pra nós, né? Vamos juntos. Sorte. É isso aí. A gente se fala na próxima semana que você escolhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti